Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. Nossa pauta de hoje, o que temos a ganhar agredindo pessoas na grande rede mundial de computadores na internet? Por que tantas pessoas praticam a cultura da litigância? Bom, antes deixa o seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações no sino, tá? Aqui ó. Vamos ao vídeo de hoje? Existe na sociedade brasileira hoje uma verdadeira cultura da litigância. Litigância é um termo jurídico para litígio, confusão entre partes, entre pessoas. Isso quer dizer que as pessoas estão brigando por qualquer coisa, qualquer motivo, banalidades. Brigando por uma discussão sem sentido em torno da novela das nove da Rede Globo, imagine. Discutindo seriamente porque o ator de um não é admirado pelo outro e vice-versa. Isso não é motivo. Brigando porque a política econômica do governo não está conseguindo resolver o problema do desemprego. E você votou no atual presidente, mas seu vizinho votou no outro candidato. Sendo assim, o presidente não está resolvendo porque não sabe de nada e não sabe de coisa nenhuma e não tem competência. certamente se fosse o outro candidato, as coisas estariam bem melhores, né? Na sua opinião. E na verdade essa é a sua opinião. E você gostaria que as coisas fossem do jeito que você acha e não do jeito que realmente são. E também não respeita a opinião dos outros. Esse comportamento tem sido ainda mais agressivo nas redes sociais, principalmente em tempos de eleição. O indivíduo está sentado de um notebook ou então manuseando o seu celular de última geração. Não dá a menor importância para quem está do outro lado, para o que o outro está dizendo, pensa. Isso vale até mesmo para familiares e amigos. Porque o importante é disseminar opiniões sobre tudo, sobre todos. Discordar sem se importar com a veracidade das suas afirmações. Ou do que os outros têm a dizer. O que a maioria quer é dizer o que pensa. Mesmo que não saiba absolutamente do que se trata. O intelectual italiano Humberto Eco, já falecido, muito conhecido, ele disse que a internet deu direito à palavra a uma legião de imbecis, que antes falavam apenas em um bar. E depois de uma taça de vinho, sem prejudicar a coletividade. O restante da população. Ele continua. Normalmente, eles, os imbecis, eram imediatamente calados. Mas agora, eles têm o mesmo direito à palavra de um prêmio Nobel. Foi o que disse o intelectual. Segundo Humberto Eco, a TV já havia colocado o idiota da aldeia em um patamar no qual ele se sentia superior. O drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade. De fato, todos hoje querem ser donos da verdade. Mas uma verdade própria, que não é a de mais ninguém. E nem é a verdade dos fatos. Porque, nesse caso, seria pedir até demais. Que a pessoa, ao menos, se informasse melhor. Lesse mais para escrever um pouco melhor. Enfim, o idiota da internet espalha sua agressividade sem qualquer pudor. E agride da maneira mais violenta possível. Seu verbo é um triturador de reputações. Mas é importante lembrar que quem está usando a internet são outras pessoas. E não robôs. E não máquinas. E que esse verdadeiro corolário de xingamentos termina provocando reações. Reações às mais diversas. Nem sempre a favor dos agressores. De modo que é muito importante que tenhamos comedimento. Que tomemos precauções. Que sejamos cautelosos. Quando nos dirigirmos a outras pessoas na internet. Se a pessoa tem uma opinião que não confere com a sua, não precisa ser arrogante. Nem precisa ser grosseiro. Você pode revidar com elegância. Com sutileza. Com educação. Pode revidar sendo alguém que faça a diferença. E oferecendo até alternativas para que a outra pessoa passe a acreditar no que você diz. Respeitando a sua fala. Mesmo havendo a discordância. Prevalecendo a discordância. O que tem de prevalecer de fato é o respeito entre as partes. As pessoas têm que aceitar o posicionamento do outro. E se não for possível, você simplesmente evite. Deixe para lá aquilo que não trouxer algo de bom para a sua vida. Faça como Torquato Neto. É um famoso músico e jornalista piauiense. Só quero saber do que pode dar certo. não tenho tempo a perder. O tempo que se perde com discussões sem fundamento vale mais do que dinheiro. Portanto, avante pessoal. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações, no sino e divulgue o nosso vídeo. Compartilhe com amigos, familiares e admiradores. Tony Rodrigues, além da notícia.